Olá, amigos da história, estou de volta. Ela foi muito famosa na época do programa Jovem Guarda. Kátia foi um sucesso estrondoso em todo o Brasil, nas décadas de 60 e 70. Mas o que aconteceu com ela, por onde anda, é este o vídeo de hoje. A história de Kátia Silene, segunda versão, com mais detalhes e fotos, especial 100 mil inscritos. É este o vídeo de hoje. Ah, obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou Marconi Miranda. Pegue seu cafezinho e vamos acompanhar esta história maravilhosa. Que não era batom, a roxinha que encontrei no seu lenço. Pare de inventar, pois eu nunca fui gamada por você. Já, já fez eu me apaixonar. Dentro do meu livro de leitura, encontrei um bilhetinho. Cátia Silene de Farias Távora nasceu no dia 13 de janeiro de 1950, em Guaranhos, Pernambuco, sob o signo de Capricórnio. Já morando em Recife, a garota prodígio Kátia Silene começou a cantar com apenas 9 anos de idade, na Rádio Clube de Pernambuco. E chamou tanto atenção que logo se tornou detentora do título Cantora Revelação Infantil do Ano, passando a integrar também o elenco da emissora TV Rádio Clube, atuando como cantora, teleatriz e radioatriz. Além de garota propaganda. Aos 12 anos de idade, foi convidada então pela TV Jornal do Comércio, maior emissora da capital pernambucana, para poder cantar. Na ocasião, ela gravou duas músicas em homenagem aos principais jogadores brasileiros da seleção. No lado A, o frevo Rei Pelé, homenageando Pelé. E no lado B, uma música homenageando seu Mané, em homenagem a Mané Garrincha. A repercussão da música Rei Pelé foi tanta que ela chegou inclusive a ser executada na Rádio BBC de Londres na época. Como atriz, dentre os diversos papéis que interpretou nessa fase, destacam-se os das peças O Retrato de Dorin Grey, A Dama da Madrugada e Toulon, Condena um Herói. Por três anos consecutivos, ela participou de um concurso regional, sendo contemplada com o título de a melhor cantora do ano no estado de Pernambuco. Interpretando, então, sucessos de Elis Regina e Nara Leão, Katia, então, despertou a atenção das grandes gravadoras, chegando a ser sondada pela Internacional RCA Victor, que foi a Recife para contratá-la, mas não conseguiu devido a um desencontro. A primeira grande chance no disco surgiu, então, quando o irmão Luiz Carlos Klee decidiu tentar a carreira profissional no Rio de Janeiro e, em 1966, assinou o contrato com a gravadora CBS. Através dessa porta que se abriu, surgiu a oportunidade de apresentar à irmã a direção artística da companhia, que, imediatamente, também a contratou. Assim, em janeiro de 1967, ela, então, estreava definitivamente na esteira do sucesso, com o primeiro hit, Meu bem, só gosta de mim, e que, pouco depois, seria regravada por Wanderleia. No lado B, podia-se ouvir a música Eu e Elisinho, que virou tema de Katia em uma participação no filme Jerry, a Grande Parada, estrelado pelo colega Jerry Adriani nesse mesmo ano. Embora tenha se lançado cantando música jovem, ela continuou apresentando sambas e bossa nova em seu repertório de shows. Enfrentou duras críticas por aderir ao Iê-Iê-Iê, como em certa vez que se apresentou no programa de seu conterrâneo, o cantor e compositor Luiz Vieira. O primeiro programa que lhe abriu as portas ao chegar no Rio de Janeiro foi Festa do Bolinha de Jair de Talmaturgo, na TV Rio. Com a crescente popularidade, passou então a aparecer nos principais programas da época, como, por exemplo, Jovem Guarda, Discoteca do Chacrinha, Programa José Messias, TV Fone, Programa Silvio Santos, Hebe Camargo, entre vários outros, além de excursionar por todo o país se apresentando em circos, clubes, ginásios e casas noturnas. Para dar sequência ao primeiro sucesso, Meu Bem Só Gosta de Mim, ainda em 67, a produção artística da CBS escolheu mais uma versão para o segundo compacto na fábrica. Desta vez, foi a música que ganhou o título, então, de Estou Feliz, em versão assinada por Lilia Canap, da dupla Leno e Lilia, e virou, então, o lado A do disco de Katia. No entanto, Estou Feliz não emplacou na voz de Katia, já que havia sido lançada anteriormente por Ed Carlos e se consagrado na voz do então Reizinho da Jovem Guarda, cantor paulistano apadrinhado por Roberto Carlos. O destaque desse segundo compacto ficou com a música do lado B, Brasa Viva, que rapidamente estourou nas paradas, chegando a entrar para a famosa coletânea As Quatorze Mais, que reunia todos os grandes nomes do elenco da música jovem da CBS. Contratada, então, pela TV Globo, ao lado do irmão Luiz Carlos Clay, apresentou, então, o programa Globo Music Hall, sob a direção de Maurício Scherma e depois de Geraldo Cazé. O programa foi pioneiro nas superproduções de musicais da emissora e esteve no ar entre 67 e 68. Contava, inclusive, com palcos giratórios, uma inovação para esse formato na época. Nas noites de segunda-feira, desfilavam, então, atrações de peso, como, por exemplo, Calbi Peixoto, Lana Bittencourt, Ragnaldo Timóteo, entre tantos outros, além, é claro, dos apresentadores, Katia Silene e seu irmão Luiz Carlos Clay. Esse formato de produção abriria as portas para que a TV Globo emplacasse com o famoso Globo de Ouro, apresentando, então, os hits do momento, que foi ao ar a partir de 72 e perdurou até os princípios da década de 1990. Em 1968, após o sucesso de Brasa Viva, a CBS resolveu deixar de lado as versões e apostar nas composições brazucas. Foi quando Katia gravou Pare de Falar e Bilheitinho Apaixonado. Repetindo a fórmula do disco anterior, o sucesso ficou no lado B com o mega sucesso, Bilheitinho Apaixonado, tornando-se até hoje o carro-chefe de sua trajetória. Bilhetinho Apaixonado foi um sucesso estrondoso em todo o Brasil. Ainda nesse ano, fez muito sucesso com A Manchinha no Lenço, no melhor estilo, eieiei, pilantragem, uma espécie de samba jovem em voga na época. Katia Silene foi a única cantora da Jovem Guarda a fazer fotonovelas com o título de seus sucessos da época, como, por exemplo, Bilheitinho Apaixonado e A Manchinha no Lenço. No ano seguinte, despontou com a outra romântica, Eu Não Consigo, mas, apesar da sequência de sucessos, acabou saindo da gravadora CBS e migrando para o selo Caraveli. Ainda registrou alguns compactos pela Caraveli, como, por exemplo, Garoto Champion em 1970, A Vida é Bela e Outro Amanhecer. Infelizmente, para a tristeza dos fãs, no início da década de 70, ela deixou os palcos para se casar com o produtor de rádio, Ivan Romero, com quem teve seus dois filhos, André e Patrícia. Após trabalhar por muitos anos na Petrobras, Katia decidiu retomar a vida artística na década de 1980. Nessa ocasião, a dupla de compositores Sullivan e Paulo Massadas era uma máquina de fazer sucessos, e a disputa entre os cantores famosos da época para conseguir gravar uma de suas canções inéditas era grande. No entanto, em 1986, Katia lançou um LP Mix, formato de disco comum nessa época longplay, com apenas uma faixa de cada lado, com duas músicas exclusivas deles. Fases e pior pra você. Já no ano de 88, produzida pelo amigo dos velhos tempos de Jovem Guarda, Ed Wilson, Katia, então, lançou um LP com músicas de Sullivan, Paulo Massadas, Carlos Cola, José Augusto, Paulo Sérgio Valle, Ed Wilson, entre outros. Apesar de parecer ter a receita certa para alcançar o sucesso, o disco acabou não emplacando. Logo depois, Katia abandonou novamente a carreira, passando a se dedicar a arte plásticas, produzindo esculturas em bronze e pinturas a óleo. Em meados da década de 90, Katia se mudou com a família para São Paulo, e se uniu a um grupo de cantores e amigos, como, por exemplo, os Caçolas, Danny Dino, Luiz Wagner e outros, a fim de lançar um CD apresentando a regravação do antigo sucesso. de cada um e uma música inédita. Infelizmente, a ideia ficou só no projeto, embora tenha chegado a registrar em estúdio a canção Coração, de Luiz Wagner, acompanhada ao violão pelo autor da música e de ter a divulgado em alguns programas de rádio na época. No entanto, a música foi lançada apenas comercialmente. Segundo matéria, publicada no blog Jovem Guarda em 2017, o qual foi fonte de pesquisa e deixarei no link abaixo, sua última apresentação ao vivo foi em outubro de 2009, no show em comemoração ao aniversário do programa Multishow, Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Segundo o blog, atualmente Cátia está afastada do meio artístico, vive com o marido no litoral de São Paulo. No ano de 1997, por ocasião das comemorações de 30 anos do programa Jovem Guarda, Cátia recebeu homenagem da Câmara Municipal da cidade de São Paulo, que lhe agraciou com um diploma de honra ao mérito. Corre, Pelé! Escapada do Pelé! Bola na rede! Volte, Pelé! Corre, Pelé! Escapada do Pelé! Bola na rede! Volte, Pelé! Este foi o vídeo de hoje. Obrigado por se inscrever e compartilhar este vídeo com aquele amigo. Você já sabe, não é? Estou indo embora, mas... Eu voltarei! Eu voltarei! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto